Como um sonho Minha vida É o vento que varreu a tempestade É a chuva que molhou minha saudade É minha vida Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte, é o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura Como um pássaro ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Solidão rodando a casa Paixão já criam asas A saudade é cada vez maior Como um rio que está secando Como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado Sou menino abandonado Vou vivendo por viver Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte, é o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura É minha loucura Como um pássaro ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Coração tá cada vez pior Solidão rodando a casa Tô vivendo por viver 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 Tô vivendo por viver